oi gente boa tarde tudo bem com vocês parece que é um fogão de lata para você cozinhar na beira do rio você for pescar você pode pegar uma lata de óleo nem ou de tinta e aproveitar a abertura dela da trampa faz uma abertura na lateral pra você poder fazer um fogão a lenha e aqui você põe a madeira aqui fica madeira você põe o fogo aqui e aqui você cozinha isso aqui é um fogão é um fogão para a beira de rio é ideal para a beira de rio tá então mostra para vocês mas essa curiosidade nem que realmente funciona tá basta você ter a lenha seca para você colocar e acender o fogo faz assim como a lata tem um fogão tá você gosta de ganhar na beira do rio já que estamos falando de rio né deixa eu mostrar para vocês a água também a beira do rio Tchau, tchau. 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 Tchau.